A gente conversava com o Lorim, com o prefeito, que não é um trabalho só da prefeitura esse, é um trabalho em conjunto, a Câmara tem uma participação efetiva na realização desse projeto. Olha, tudo que é bons projetos para a cidade, eu acho que a Câmara vai sempre aprovar, e não poderia ser diferente, às vezes é uma necessidade. Nós vivemos em uma cidade que cada vez está deixando mais longe o morador, e principalmente o trabalhador. Então, através de leis dessas, onde o município cede o terreno para que possam ser feitas boas construções como essa, e dignidade para a nossa população, ela sempre vai ser a favor. Então, eu espero que mais leis dessas venham para a Câmara e que a gente possa aprovar e dar a condição para que a nossa população more aonde ela quer morar. O povo de Maringá vai morar em Sarandim, Paissandu, Mandaguaçu, Marialva, mas ele quer viver aqui e vive aqui. Então, nós temos que criar esses mecanismos, e é mecanismos como esses, de apartamentos, casas, mesmo sendo pequenas, mas em Maringá, para que a nossa população que gaste aqui, que vive aqui, que investe na nossa cidade, possa também ter essa moradia digna. Nós conversávamos com o Lorim e dizíamos, é um combate ao déficit habitacional e, ao mesmo tempo, bem localizado, nós estamos praticamente aqui na zona 5, e uma zona que já é aparelhada, ou seja, o município também acaba economizando, porque já temos postos de saúde, já temos toda a estrutura necessária. E é isso, ter pessoas como o Lorim, que pensam, toda a questão da habitação, muda a vida da população. Porque nós não podemos criar bolsões. Aonde você vai fazer apartamentos ou casas, que vai ser um monte de casas, onde não tem colégio, onde não tem postos de saúde, onde não tem transporte. Aqui não, já existe toda essa população, já existe toda essa estrutura, e colocando 170 apartamentos aqui, não vai mudar a rotina da vida, mas vai mudar a rotina dessas pessoas. Então, que venham muitos, que venham muitos desses apartamentos, casas populares, a programação nossa aí, que a gente possa fazer mais de 10 mil apartamentos desse em Maringá nos próximos anos e que realmente aconteça. Valeu! Então, vamos dar uma olhadinha aqui, Carlos, mostrar para a população aqui que está seguindo o fato Maringá. São 11 torres com 170 apartamentos, numa área nobre, é uma área nobre, estamos próximos ao Hospital Paraná, estamos próximos à Zona 5, e aqui tem tudo. Tem aqui a Ana Lúcia Rodrigues também, que é uma entusiasta desse projeto. Vamos lá! Vamos falar com a Ana Lúcia, que o pessoal está... Vereadora Ana Lúcia. Lembro que você ainda não era vereadora, mas era super entusiasta desse projeto da ZEIS, um projeto que possa alcançar a população, que possa ter a sua primeira casa, casa própria, e na cidade de Maringá. Exatamente! Mesmo em Maringá, nós temos uma fila atualizada lá na Secretaria de Habitação, hoje, de quase 9 mil famílias, todavia, nós temos um cadastro histórico com mais de 20 mil famílias que não têm a sua casa própria. E a casa própria é a principal garantia de segurança para as famílias, por isso que eu sempre lutei pela moradia social, inclusive em relação às ZEIS, teve momentos em que se programou a fazer ZEIS com... Aqui tem 180 unidades, mas nós podemos fazer projetos, tinha inclusive um projeto, há dois anos atrás, de mais de mil unidades. Infelizmente, a Câmara falou não. Dessa vez, a Câmara não pode mais falar não. Nós precisamos atender a essa necessidade fundamental da nossa população. A casa própria é o sonho de todo chefe de família, de toda mulher responsável por família. E se a gente tiver a casa própria, não é quando a gente tem, as outras coisas você vai se virando. O problema é não ter moradia numa terra em que o aluguel é muito caro. Então, o prefeito Lissomar está de parabéns, porque no momento em que o governo federal do Bolsonaro não constrói nenhuma unidade de habitação social, cortou todos os programas e fica só fazendo discurso vazio sobre financiamento habitacional. De fato, não existe. Maringá está dando resposta, está criando, está inventando uma forma de responder as necessidades das pessoas. Então, parabéns ao prefeito Lissomar, parabéns ao diretor de habitação, Márcio Lorim. É disso que a gente precisa mesmo. Muito obrigada.